Em 1972, na Olimpíada de Munique, a seleção brasileira dá muito trabalho. Vence a favorita Romênia por 3x7x2, estabelecendo um novo recorde. Outro jogo mais longo na história do voleibol até aquele momento. Romênia sempre foi uma força no releber, na década de 60, 70. O Brasil e Romênia fizeram, a partir de 3h20, a Olimpíada de Munique. E o jogo aqui não estava. Como é que poderia o Brasil estar jogando contra a Romênia, que havia sido vice-campeu no mundo um tempo antes?